O Marajó está no córner vermelho, que autoriza o combate, tocam as luvas, os atletas e está valendo. Esse é o nosso coming event nessa noite de Thunder Fight 23, o retorno. É o Thunder, depois de 11 meses de saudade de você, telespectador, retornando para a telinha. Atenta ali, o Marajó, a conexão de dois golpes, responde o malhadinho, olha o chute frontal ali na altura da cintura. Passou o cruzado no vazio, acabou escorregando. O Marajó conseguiu ali se esquivar da queda do malhadinho, com a mão direita, vai segurando o braço direito. Aí usando as pernas também, aí vai usar toda a sua experiência. É, o Marajó iniciou uma pegada ali de americana, mas não tem muita posição, até porque o malhadinho nesse primeiro round vai estar muito forte. Então vai se desgastar bem, mas defende bem até aqui o Marajó. Aos poucos vai tentando se levantar ali, está em uma posição com um joelho e a perna direita toda esticada, para evitar que o malhadinho tenha ali uma possibilidade de posição de levar a luta para o solo. O malhadinho vai tentando buscar as pernas do Marajó, o Marajó vai se segurando do jeito que dá. Está com as costas na grade do cage. Aos poucos o malhadinho vai tentando ganhar espaço. Essa luta está movimentando bastante também o canal do Uhu no YouTube. A galera estava aguardando o combate de Jailton Malhadinho e o Demar Marajó. Aos poucos tentando ali buscar mais espaço. O Marajó se defende bem, usa bem as pernas para abrir espaço. Não dá campo ali de ataque para o malhadinho. Não deixa que ele consiga ganhar espaço para buscar, quem sabe, ali uma montada. Ou até mesmo para levantar o corpo e tentar buscar o ground and pound. É, exatamente. O Marajó faz uma defesa boa e, apesar de ele não conseguir levantar, ele pelo menos não deixa o Jailton progredir. Agora o Jailton vai insistindo nessa posição. Pode ser que o Jailton comece a se desgastar, porque é uma posição que começa a exigir um pouquinho mais de força. Mas aí conseguiu os 100 quilos. É, conseguiu a posição de 100 quilos, mas o Marajó vai usando toda a sua experiência ali. Vai usando os joelhos, vai usando os braços também. Aos poucos vai tentando raspar para escapar. O Malhadinho agora conseguiu uma vantagem, vai encaixando a mão direita, vai ali desferindo os golpes. O Marajó vai se segurando, conseguiu a mochilada, está com a mão direita protegendo. Passou o braço direito, o Malhadinho escapou. Quando buscava a finalização, o Marajó está se segurando do jeito que dá. Tenta responder com uma cotovelada ali na linha do estômago. O Malhadinho está bem. É, muito bem esse momento do Malhadinho, né? Conectou ótimos golpes. O Marajó tem que começar a sair daí de qualquer forma, né? Ou pelo menos começar a travar os braços do Malhadinho, porque a gente viu qualquer espaço para o Malhadinho, já é espaço para ele dar uma porrada. E a porrada do Malhadinho, né, amigo? Não é qualquer uma porrada, não. É aquilo que a gente falou. É a categoria dos 93 quilos, meu amigo. Cada pancada aí estremece o solo aqui em São Bernardo. De novo o Malhadinho ali buscando as costas do Marajó. O Marajó vai protegendo o rosto. O Malhadinho vai tentando buscar espaço para a mão direita golpear. Protege o rosto com o braço, o Marajó. Mesmo assim, o Malhadinho vai encaixando alguns golpes com a mão direita. O Marajó vai se arrastando. Vai tentando escapar. O Malhadinho está no gás. Esses golpes aí, a gente vê que o Ildemar bloqueia muito deles, né? Alguns pegam um pouquinho mais forte, outros nem com tanta força. Mas é importantíssimo, principalmente, para o Marajó sair dessa posição. Porque o juiz, o árbitro, perdão, ele não tem a noção da força, né? Se o Marajó ficar só se defendendo, pode ser que em qualquer momento o árbitro possa até interromper essa luta. Levantando o Malhadinho. O Malhadinho tenta passar ali a perna direita para as costas. Vai tentando passar o braço. O Marajó agora ficou em pé. O combate volta a ficar em pé. O Malhadinho não quer. Ele quer no chão. Foi buscar as pernas e conseguiu a queda. Conseguiu o single leg. O Marajó vai tentando escapar das costas para o Malhadinho. De novo montou. Está buscando a mochilada. Se passar o braço ali no pescoço pode complicar. O Marajó tenta usar a sua experiência para tentar se desvencilhar, mas está difícil. E agora conseguiu encaixar o Katagatami. Bateu o Marajó. Já aí o Tom Malhadinho consegue a finalização no primeiro round. E agora conseguiu a sua experiência para o Malhadinho.